Não adianta fazer macumba Você me chamou de boiadeiro, eu não sou boiadeiro, não Eu sou tocador de gado, boiadeiro é meu patrão Eu sou tocador de gado, boiadeiro é meu patrão Você me chamou de boiadeiro, eu não sou boiadeiro, não Eu sou tocador de gado, boiadeiro é meu patrão Não adianta fazer macumba para me pegar Você me chamou de boiadeiro, eu não sou jurado Amém. 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 Amém.